Olá, meu nome é Roberto, esse é o primeiro contato. Como deu pra notar, eu voltei aqui com o canal meio que pra fazer os vídeos esporadicamente. Eu não vou fazer nada, eu não vou tentar agendar nada, eu vou tentar fazer uma coisa muito mais íntima aqui, conversar com vocês, indicar uns livros, indicar uns filmes, umas séries, porque, obviamente, a prioridade é o site, a minha coisa mais é texto, eu nem... eu não sei muito como interagir aqui com vocês em vídeo, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu posso, e hoje eu fiz esse vídeo aqui pra tentar voltar com o canal, falar um pouquinho sobre o livro do Planeta dos Macacos. Do Pierre Boulet, eu não sei falar, Pierre Boulet, ele é francês. O Boulet não é um autor muito conhecido, principalmente aqui no Brasil, mas, além de ter escrito O Planeta dos Macacos, o livro original que inspirou um bilhão de filmes, ele também é responsável pelo livro e pela roteirização do A Ponte do Rio Quiete. Eu acho que é esse o nome do filme, eu não tenho certeza, mas é um filme muito bom, ele ficou conhecido também por ter essa musiquinha aqui. Acho que deu tempo suficiente pra vocês ouvirem. E ele é um autor que eu não tinha muito contato. Eu conhecia de nome, assim, porque eu sempre quis ler o livro, eu adoro filme, e eu só tinha aquela referência de o nome da pessoa, eu não sabia quem era a pessoa. Então, finalmente, eu entrei em contato com o livro, eu decidi ler o livro porque eu tô nesse... Eu tenho essa mania de ficar me enfiando em desafio literário e metade deles eu não consigo terminar. Eu entrei em um chamado Lendo Sci-Fi, e o livro do mês passado foi O Planeta dos Macacos. Obviamente, como sempre, eu atrasei a leitura do livro, mas eu consegui fazer ela aqui agora, terminar o livro finalmente. Eu fiz a resenha escrita lá pro site, você pode ler aí, tem nos comentários aí embaixo na descrição. Você pode ler a resenha escrita, que é a resenha que vale. E agora, se você quiser sofrer, você pode assistir a mim aqui, o vídeo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu acho que eu vou mudar um pouquinho o formato, eu não vou fazer só uma resenha do livro. Eu acho que eu também vou falar um pouquinho sobre o filme e comparar os dois. Porque o que o pessoal mais quer saber mesmo é se, por exemplo, o final do filme tá no livro, se as citações são parecidas, essas coisas. Falando um pouquinho sobre o livro, ele tem uma narrativa bem limpa, ele é muito bem estruturado. Eu acho muito legal que eles também mantêm aquela coisa, aquela reviravolta. Afinal, o livro também tem a própria reviravolta, ele tem meio que duas, e tem uma reviravolta mais do que o filme. Mas, assim, já vou começar, assim, dizendo que eu prefiro muito mais o filme. Principalmente por causa da presença do Rod Serling. Pra quem não conhece o Rod Serling, ele é o roteirista criador da série L da Imaginação. E pra quem não sabe, o Rod Serling também foi um dos roteiristas do filme original, de 1968, a primeira adaptação do Planeta dos Macacos. E eu gosto muito mais do filme porque eu acho que o Rod Serling consegue desenvolver melhor a trama e ele consegue criar um personagem um pouquinho mais carismático do que o do livro. Mas, ainda assim, eu acho que o livro tem muitos pontos positivos e tem muitas coisas boas. Foi uma das leituras mais envolventes do ano pra mim, eu acho que foi uma das mais fáceis. Eu li bem rápido, eu consegui... Ainda que eu tenha atrasado o desafio, isso foi mais porque eu tava lendo outras coisas, outros quadrinhos e vendo o filme. Mas foi uma leitura bastante agradável. Eu acho que... Primeiro, eu devia falar da trama. É. Eu devia falar da trama também. A grande diferença entre o filme e o livro é essa estrutura narrativa. Esse começo e o final são completamente diferentes. O segundo ato ali é bem parecido, os dois são bem similares. Principalmente todas as sequências de interrogação. Tem até diálogos parecidos. Mas eu vou começar falando agora mais do livro. O livro, ao contrário do filme, que é protagonizado por George Taylor, que tem um nome bastante americano, bastante genérico, ele teve que ser adaptado, obviamente, porque o livro é francês. O livro do Pierre, o nome do protagonista é Ulysses. Essa adaptação teve que ser feita. No livro original, a gente, na verdade, ao invés de começar direto na ação, dentro da nave, com o Charlton Heston, desesperado, sem saber o que tá fazendo, aqui no livro a gente começa de um jeito bastante diferente, onde, na verdade, a gente começa com um ponto de vista de pessoas que, na verdade, não estavam na história em si, do planeta dos macacos. São essas viajantes espaciais, eles estão ali num cruzeiro, eles estão numa lua de mel, e aí eles encontram essa garrafa flutuando no espaço, quando eles descobrem que dentro dessa garrafa tem um manuscrito. Dentro desse manuscrito, eles veem toda essa informação, que são os relatos do Ulysses, de toda essa viagem, de tudo o que aconteceu com ele nesse planeta dos macacos. E aí, sim, a gente entra na narrativa, a gente tem esse narrador, que é o Ulysses, contando pra gente todas essas coisas que aconteceram, todos os encontros dele e o que aconteceu com a tripulação dele, tudo que ele descobriu por lá, toda essa experiência que ele passou por lá e os riscos que ele correu. Acho que o mais legal do livro mesmo é a construção dos personagens. Eu acho que os personagens são muito envolventes, tanto no livro quanto no filme. Eu acho que o mais legal é que cada um deles é interessante por um motivo completamente diferente. Enquanto no filme a gente tem o Charlton Heston muito mais carismático, muito mais hollywoodiano, fumando cigarro e fazendo poses, no livro a gente tem um cientista muito mais arrogante, ele é muito mais sério, ele não brinca, ele não faz piada. E, ainda que ele seja um narrador, assim, um pouco babaca, ele, ainda assim, ele te deixa preso naquela trama. Realmente, ele cria uma situação intrigante, onde ele pega todas as informações mais importantes daquele planeta e ele começa a revelar pra você. No livro, obviamente, eles não chamam o planeta de planetas macacos. O Ulysses, ele dá o nome do planeta de Sauror, que é como se fosse o nome pra mostrar essa similaridade com toda a estrutura geográfica com o planeta Terra. E esse planeta, ele é localizado ali, ele é um dos satélites de Beetlejuice. Mas, chegando lá, ele começa a ver que, talvez, alguma coisa esteja estranha, porque esse planeta tá parecido até demais com o nosso planeta. E você vê ali toda a interação dele com os macacos, logo de começo. Ao contrário do filme, onde, no começo do filme, o Charlton Hester, ele sofre um acidente, ele começa, ele perde o poder da fala no começo, na primeira metade do filme. Ele não consegue se comunicar com ninguém, até ter aquela cena épica lá, que ele pede pros macacos tirarem a mão dele. Mas, no livro, o protagonista, ele é um pouco mais inteligente, menos sagaz. Ele é um pouco mais, como eu diria, ele é um pouco mais malicioso. Ao contrário do filme, o protagonista do livro, a primeira coisa que ele faz quando ele chega naquele planeta é fazer um mapeamento, obviamente, porque ele vê o jeito que todo mundo tratou os seres humanos. Então, ele já fica naquele silêncio dele, ele só se comunica com quem ele sabe que ele pode se comunicar. E é nesse ambiente que a gente é introduzido alguns personagens bastante interessantes, por exemplo, o Cornelius, que é o marido da Zira. Zira é uma das personagens mais legais do livro, e do filme também, que é uma cientista macaca, que acaba ficando interessada na história do protagonista, e ela decide, ela realmente se engaja naquilo, ela compra a história dele, e fala, eu vou ajudar você, eu vou tentar tirar você dessa situação, você não vai ser simplesmente um desses outros seres humanos que estão aqui presos, e não podem fazer nada. Você vai ser como nós, você vai ser alguém, você vai ter uma identidade nesse planeta. Um outro personagem que eu queria saber muito, como era no livro, que é um personagem que eu adoro, no filme é o Dr. Zayas, que é esse macaco, eu vou chamar todos os macacos, porque eu não lembro qual é o orangotango, qual é a gorila, então eu vou chamar todos os macacos, porque é planetas macacos, e o Dr. Zayas é esse cientista super inteligente, mas bastante malicioso, que está tentando destruir todo esse plano da Zira, e do, eu vou chamar de protagonista, porque uma hora eu penso no nome do personagem no livro, uma hora eu penso no nome do personagem do filme, então ele tenta sempre burlar os planos da Zira, e do protagonista, e aqui no livro, ele também, ele é bem parecido com o filme, enquanto no filme a gente tem a ótima interpretação do Maurice Evans, aqui no livro a gente fica mais restrito aos diálogos dele, que também são muito interessantes, obviamente eu não consegui deixar de pensar na interpretação do Maurice, mas o livro é tão bom que você consegue meio que ler ele sem tentar conectar muito com o filme. Além da reviravolta final, da conclusão, a maior diferença entre os dois materiais originais seria mesmo os temas, enquanto o filme de 68, ele foca mais ali nos debates sobre a Guerra Fria, ele tem bastante comentário sobre armamento e sobre o poder de fogo do ser humano, no livro é muito mais uma condição humana, muito mais um estudo filosófico sobre a nossa autodestruição, sobre a maneira como nós mesmos conseguimos dar um fim ao nosso ciclo e não precisamos de nada que esteja fora do nosso alcance. Obviamente eu vou ter que falar sobre o final, então se você não leu o livro e não viu o filme, eu vou dizer logo. Enquanto no filme o Rod Serling, obviamente isso foi ideia dele, ele deve ter lido o livro e pensou em uma reviravolta um pouco mais extravagante. Enquanto no fim do filme a gente termina com o Charlton Hance caminhando pela praia com a sua companheira. Falando nisso, a representação feminina desse filme é um pouco confusa porque enquanto a Zira, sendo uma macaca, ela tem... é uma personagem bastante interessante, ela talvez seja o meu personagem favorito do livro, enquanto no filme seja o Dr. Zayas. O protagonista, ele tem essa namorada, a Nova, que na verdade é uma dessas humanas prisioneiras que não fala nem nada, ela só é bonita. E assim, para ser honesto, essa é a única parte do livro que realmente você consegue ver a data do livro, que é porque o protagonista basicamente ganha ela de presente porque ela é bonita. E é isso. é o protagonista, o herói branco chegando e conseguindo o que ele quer conquistador. Mas, tirando a crítica social foda, vou falar do final onde o Rod Sully, na versão do filme ele obviamente deu aquela ideia da gente do Charlton Heston na praia ver a estátua da liberdade toda destruída e ele começa a estar agoniado. Enquanto isso, no livro a gente tem meio que duas reviravoltas onde no final quando o protagonista consegue sair do planeta dos macacos ele encontra um novo planeta chega nesse novo planeta ele é recebido de novo por macacos. Essa é a primeira reviravolta, uma mais simples e a segunda reviravolta é que o tempo todo aqueles viajantes que encontraram a mensagem na garrafa também eram símios eles estavam rindo de todo aquele conteúdo todo aquele manuscrito como se fosse uma anedota qualquer uma piada. Então você vê aí que a grande diferença entre os finais é que o final do livro ele é um pouco mais irônico ele brinca um pouco mais com esse conceito e enquanto o do filme ele tenta ser muito mais chocante muito mais impactante para o seu tempo. Isso faz com que o livro seja mais atemporal se bem que guerra no filme ser humano se destruindo também não envelhece. A escrita do Pierre Bourlet é bastante dinâmica ela é bem rápida é um livro bem curto dá para você ler rapidinho eu não lembro quantas páginas tem mas eu li no Kindle e o Kindle não me dá número de página mas deu para ler tudo super rápido a leitura é muito agradável tem ótimos diálogos ele tem um excelente trabalho de diálogo muitos momentos onde ele tem todo aquele comentário sobre a humanidade que obviamente é a melhor parte do livro enquanto o filme também tem todos os comentários sobre a condição humana são também o ponto alto do livro e do filme se você gosta do filme provavelmente vai gostar do livro os dois tem uma trama bastante similar não muda muita coisa os personagens são igualmente envolventes tirando o protagonista que ele é interessante no livro mas nada nada é tão carismático quanto o Charlton Heston com um charuto em cima de um cavalo mas é isso eu acho que tirando a estrutura narrativa mesmo a reviravolta final não tem muitas diferenças o livro tem esse apoio mais nas questões filosóficas enquanto o filme é mais um debate sobre o momento político que estavam vivendo os Estados Unidos bem esse foi um vídeo um pouco mais solto um pouco mais leve aqui pra conversar com vocês eu acabei de ler o livro eu tô com ele aqui e eu ainda vou escrever o texto mas no momento do lançamento desse vídeo o texto já vai estar liberado lá no site segue lá é primeiro contato sci-fi.wordpress porque eu ainda não tenho dinheiro suficiente pra pagar o domínio e segue nas redes sociais também e é isso até a próxima tchau 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 tchau